No dia 1º de abril de 1976, em Monte Santo, no sertão da Bahia, nasceu um homem chamado Cláudio Vieira de Oliveira. Mas apesar da data cômica, sua história não é uma brincadeira de 1º de abril. Antes fosse. Logo após o seu parto, os médicos deram uma notícia não muito animadora para sua mãe. Afirmavam que o bebê teria somente 24 horas de vida. Somente um dia que a criança teria nessa terra. Acontece que ele já chegou aos 40. Infelizmente, esse homem nasceu com uma deficiência rara, cujo nome ele demorou décadas para descobrir. E diz inclusive que nunca se interessou em saber também. Em sua situação pouco importa como se chama. Suas pernas são completamente atrofiadas. Os braços, também sem movimento, são praticamente colados ao tórax. Mas o que é mais curioso em sua condição é a forma como sua cabeça é contorcida para trás. Uma equipe médica recentemente descobriu que ele é portador de atrogriprose múltipla congênita. Uma condição em que os músculos das articulações se contraem formando ganchos. Com apenas um ano de idade, ele perdeu o pai. A mãe do rapaz tinha medo que ele sofresse preconceito por parte de outras crianças e então decidiu contratar uma professora que lhe daria aulas em casa. Sua sede pelos estudos começou por observar os irmãos indo e vindo da escola. Em sua biografia, ele conta que vizinhos aconselharam sua mãe a deixá-lo morrer de fome para que não convivesse com sua deficiência. O caso do homem só ganhou repercussão quando uma equipe da BBC de Londres veio aqui no Brasil fazer uma reportagem sobre ele. Só então ele teve seu primeiro diagnóstico. Mesmo com a cabeça virada de cabeça para baixo, Cláudio afirma que consegue ver o mundo normalmente. Acredita-se que o seu cérebro corrige as imagens para que elas sejam vistas normalmente. Ele comenta que quando alguém pede para que ele leia algo, é comum que as pessoas virem o texto de cabeça para baixo e ele simplesmente pede que mostrem o texto normal. Essa é a forma que ele consegue ler. Apesar de sua condição limitadora, Cláudio não permite que nada o limite. Aprendeu a ler e escrever, acessar a internet, inclusive criou um site sozinho. Ele mexe o mouse com o queixo, clica com a língua e com uma caneta na boca, ele digita. E como se não fosse o suficiente, ele é formado em ciências contábeis. Hoje, atua na área e também dá palestras motivacionais, algo que descobriu gostar após ir dar alguns testemunhos em igrejas. Cláudio, inclusive, lançou um DVD contando sua história de vida. E a maior prova de sua superação começa antes mesmo que você assista ao DVD. Todo o design gráfico da capa foi feito por ele mesmo. Caso queira saber mais sobre a história desse homem, você pode comprar o livro que ele lançou recentemente chamado O Mundo Está ao Contrário. Cláudio Vieira de Oliveira é de fato um ótimo exemplo de superação e atribui parte disso ao tratamento que recebeu de seus amigos e familiares, nunca tratando-o com inferioridade. Mas respeitando sua condição, todos o tratavam normalmente.